Um dos vilões mais bizarros da Marvel é o Modok, mas ao mesmo tempo ele é também um dos mais interessantes. Afinal, não tem como uma cabeça gigante com bracinhos e perninhas flutuando em uma cadeira voadora não ser interessante. Modok é um dos seres mais inteligentes da Marvel e, apesar de sua aparência, não deve ser subestimado. Ele já deu muito trabalho aos Vingadores e, embora não tenha aparecido no universo cinematográfico Marvel, já figurou em séries animadas, videogames e até ganhou o seu próprio programa. Hoje, trazemos 10 fatos sobre o Modok. Existem muitos cubos cósmicos no universo Marvel, e o primeiro deles a ser introduzido nos quadrinhos foi o cubo feito pela IMA, em 1966. O grupo de cientistas malignos decidiu que precisavam de uma maneira de estudar completamente sua nova criação, e assim criaram o Modok, resultado de experimentação, em um dos técnicos da IMA, George Tarleton. O processo criou um novo ser de aparência monstruosa, embora hiper inteligente, mas a IMA logo se arrependeu de sua arrogância. Tarleton passou a governar implacavelmente a IMA e serviu como líder da organização desde então. Ele atraiu a ira do Capitão América quando sequestrou Sharon Carter, e os dois continuam a ter uma rivalidade amarga até hoje. Apesar de sua óbvia desvantagem física, Modok é um dos inimigos mais inteligentes e perigosos que o Capitão e os Vingadores já enfrentaram. Devido à experimentação que a IMA fez para transformar Tarleton, Modok é um dos personagens mais inteligentes de todo o universo Marvel. Sua mente maciça funciona essencialmente como o maior supercomputador do mundo, processando montes de dados em um piscar de olhos e armazenando quantidades incalculáveis de informações. Sua capacidade de calcular em um nível sobre-humano também significa que ele é capaz de executar cenários na velocidade da luz, tornando-o um especialista em avaliação de ameaças. Na verdade, seus poderes mentais quase beiram os pisciônicos, pois ele é capaz de prever probabilidades em um grau surpreendente, controlar as mentes de várias pessoas ao mesmo tempo e até gerar poderosos campos de força ao seu redor. Graças à sua faixa de cabeça especial, Modok é capaz de concentrar o poder de sua mente em um feixe de energia destrutivo. Ele certamente não representa uma ameaça física, mas suas várias habilidades mentais o tornam um oponente incrivelmente mortal em uma luta. 5 – M.D. Durante algumas das histórias mais bizarras do Modok, a Marvel tentou criar duas versões femininas do vilão. A primeira foi a doutora Kate Wainsboro, uma agente da SHIELD enviada para vigiar o Hulk. Durante um confronto com o abominável, Wainsboro é capturada e levada a uma célula da IMA que está tentando destruir Modok. Em sua tentativa, eles transformam Wainsboro na Miss Modok e tentam fazer com que ela destrua Modok. Em vez disso, ela concorda com a sua proposta de namoro, mas esse casal não dura muito e Modok a reverte para a forma humana. Na segunda Modok feminina, os escritores se esforçaram um pouco mais com o nome. Durante o final dos anos 80, enquanto Modok estava morto, a IMA transformou outra pessoa em uma criatura semelhante. Olynka Barankova tornou-se Sodan e foi enviada para matar Hank Pym. Seu nome foi posteriormente alterado para Modan. Assim como a Miss Modok, a personagem não durou muito. Modok fez parte de um grupo chamado Inteligência, que consiste em vários vilões supergênios, incluindo Líder, Fantasma e até o Doutor Destino em determinado momento. Seu plano envolve principalmente a captura de heróis inteligentes como T'Challa, Hank Pym e Bruce Banner, e também transformar os super-heróis da Terra em Hulk. Embora o plano fale, ele leva à criação de vários novos guerreiros movidos à gama. Rick Jones é transformado no Bomba A, Bat Ross torna-se a Mulher Hulk Vermelha, e o General Thunderbolt Ross, que odeia o Hulk há muito tempo, se transforma no Hulk Vermelho. Ao contrário do Hulk, o Hulk Vermelho mantém sua inteligência e habilidades, e até trabalha com a inteligência por algum tempo. 5 – Modok Embora Modok tenha sido sempre um vilão, em certo ponto ele deserta da IMA para a SHIELD, após ficarem satisfeitos com os rumos que a organização estava tomando sob uma nova liderança. Ele então faz um acordo com Maria Hill para começar a trabalhar com a SHIELD e entra para os Vingadores Secretos. A série mostrou Modok se apaixonando lentamente pela implacável diretora da SHIELD, Maria Hill, misturar-se com os outros Vingadores Secretos, Gavião Arqueiro e Mulher-Aranha, e sair em missões com o Agente Coulson. 6 – Modok A paixão de Modok por Maria Hill não foi correspondida, então ele resolveu investir em Angela, a irmã a muito perdida de Thor. Isso aconteceu na época das Guerras Secretas, quando o Doutor Destino usou os poderes dos Beyonders para criar o mundo bélico, usando várias realidades diferentes. Angela caiu no território de Modok, onde passou a maior parte do tempo cometendo crimes e assassinando uma quantidade absurda de pessoas. Quando Modok encontrou Angela, ele se apaixonou imediatamente, mas assim como acontecia com Hill, a recíproca não foi verdadeira. Alguém traga a Miss Modok de volta, por favor. 7 – Modok Um fato interessante que surgiu nas histórias da inteligência foi que Modok supostamente assusta até mesmo o Doutor Destino, um dos supervilões mais famosos e poderosos dos quadrinhos. Isso foi revelado pelo líder, que estava narrando o quadrinho em que o pano de fundo da inteligência foi revelado. Quando o líder apresenta Modok para o resto da inteligência, ele diz perceber que Victor Von Doom ficou horrorizado. Não fica claro se foi simplesmente pela aparência de Modok ou se é algo mais. 7 – Modok Uma das ações mais peculiares e memoráveis de Modok foi a tentativa de infiltração nos Vingadores da Costa Oeste como Brodok. Dessa forma, Modok se transformou em um belo garoto da Califórnia com uma cabeça ligeiramente grande. Os Vingadores da Costa Oeste sabiam que isso era apenas uma manobra bizarramente óbvia de Modok, mas a equipe o entreteve até que ele se revelasse para que eles pudessem parar o que ele estava preparando. 8 – Modok O game dos Vingadores não foi muito bem recebido, mas ele conta com uma campanha muito bem desenvolvida. E na trama do game, o grande vilão é o Modok, mas a origem de George Tarleton é um pouco diferente no game. Lá, Tarleton é um cientista que trabalha com a S.H.I.E.L.D. e os Vingadores em uma nova tecnologia chamada Terrigênese. Durante o Dia A, na inauguração da nova base da equipe em São Francisco, a cidade é atacada e o reator da Terrigênese fica instável, transformando a substância em um gás que se espalha pela cidade e concede superpoderes a pessoas comuns. George é um dos afetados, evoluindo lentamente para Modok. 9 – Modok Em um futuro alternativo, a Terra foi quase destruída em uma guerra nuclear. Nessa linha do tempo, Modok e a IMA conseguem capturar o Hulk e mantê-lo em êxtase por décadas. Quando o Hulk desperta, ele não está nada feliz por estar preso, mas está ciente de que foi a única maneira de sobreviver ao Armageddon. Depois de investigar o que resta do mundo, o Hulk decide que poderia administrar as coisas melhor do que os humanos insignificantes. Pois é, a origem do Maestro, o Hulk maligno do futuro, está interligada com a do Modok. E aí Tchau.